O governo de Jesus considera a ata aprovada e informa aos senhores ministros, enquanto presidente no plenário, alunos dos cursos de direito da Faculdade de Direito de Franca, do Estado de São Paulo, oficiais da aeronáutica da área jurídica e alunos da Faculdade de Direito de João e Vila e Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Uma palavra ao eminente ministro Celso do Belo. Sr. Presidente, foi em uma quinta-feira que a eminente ministra Ellen Grace tomou posse no Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no plenário desta Corte, no dia 14 de dezembro de 2000, havendo participado, no dia 19 de dezembro desse mesmo ano, de sua primeira sessão plenária no Supremo Tribunal. Foi também em uma quinta-feira, Sr. Presidente, dia 27 de abril de 2006, que a eminente ministra Ellen Grace assumiu a presidência desta Corte Suprema. Foi igualmente em uma quinta-feira, dia 4 de agosto de 2011, que a ministra Ellen Grace participou de sua última sessão neste egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal. Se é certo, portanto, Sr. Presidente, se é certo que as quintas-feiras podem ser auspiciosas, brilhantes e impregnadas de alegria nesse tribunal, como efetivamente o foram com a chegada da primeira mulher a esta Suprema Corte e de sua posterior investidura na chefia simbólica do Poder Judiciário Nacional, também elas, às quintas-feiras, podem ser melancólicas e podem significar, como sucedeu na semana passada, um instante de despedida. Pois foi também numa quinta-feira, dia 4 de agosto, a última sessão de que participou no plenário do Supremo Tribunal, como juíza desta Corte, a eminente ministra Ellen Grace. Quando do anúncio da ministra Ellen Grace para esta Corte, afirmei, e não por coincidência, também numa quinta-feira, que a escolha de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal representava, naquele momento, um gesto emblemático, pois constituía um ato denso de significação histórica e pleno de consequências políticas. Assinalei, então, que, com essa opção, transpunha-se uma barreira histórica, rompia-se uma resistência cultural e superava-se um contexto ideológico cujas premissas institucionalizavam uma inaceitável discriminação de gênero, que impedia, injustamente, o pleno acesso da mulher às instâncias mais elevadas de poder em nosso país. Esse fato, que é emblemático, sob todos os aspectos, representou, com grandeza, um expressivo momento histórico, que há de se perpetuar na memória das grandes conquistas políticas e jurídicas do povo desse país. Disse, então, que o ato de escolha da ministra Ellen Grace para o Supremo Tribunal Federal, além de celebrar e de expressar a celebração de um novo tempo, teve o significado de verdadeiro rito de passagem, pois inaugurou, de modo positivo, na história judiciária do Brasil, uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa e republicana da igualdade. A presença luminosa da eminente ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal, traduz com notável força e expressiva significação o reconhecimento de que o processo de afirmação da condição feminina há de ter no direito não um instrumento de opressão, mas uma forma de libertação destinada a banir definitivamente da praxis social a deformante matriz ideológica que atribuía a dominação patriarcal um odioso estatuto de hegemonia, incapaz de forjar uma visão de mundo compatível com os valores de uma sociedade fundada em bases democráticas e regida, dentre outros signos que a devem inspirar, pela igualdade de gênero. Desejo registrar, senhor presidente, e sei que este é um sentimento compartilhado por todos neste Supremo Tribunal, a honra e o privilégio que nos foram dados de atuar nesta Suprema Corte ao lado da eminente ministra Ellen Grace. Embora esta Corte vá realizar, em momento oportuno, sessão em homenagem à senhora ministra Ellen Grace, desejo manifestar-lhe, senhor presidente, o nosso respeito e o nosso reconhecimento por sua atuação serena, competente e independente como juíza do Supremo Tribunal Federal, ressaltando ainda a maneira firme, sóbria e eficiente com que conduziu, na presidência do Tribunal, os trabalhos desta Corte Suprema, valendo destacar o alto significado de que se revestiram as medidas que então adotou e por cuja implementação se empenhou, sempre agindo com o elevado propósito de modernizar e de agilizar as práticas processuais no seio do Poder Judiciário e no deste Tribunal, em ordem a conferir real efetividade ao sistema de administração da justiça em nosso país. estendo, por isso mesmo, senhor presidente, neste breve registro, a eminente senhora ministra Ellen Grace, as nossas homenagens e os melhores votos de plena felicidade na nova etapa de sua vida, que agora tem início. Certo de que sua excelência se despede do Supremo Tribunal Federal, cercada do respeito e da admiração, não só de seus colegas, senhor presidente, mas também e sobretudo da própria comunidade jurídica brasileira. Esse era o registro, senhor presidente, que eu desejava fazer no momento em que se despede de nossa Corte, a eminente ministra Ellen Grace. O senhor presidente também quer associar essa justiça oportuníssima homenagem que o ministro Celso de Mello, decano deste Tribunal, presta à senhora ministra Ellen Grace, recentemente aposentada. também faço questão de dizer que se trata de uma ausência que nos vai fazer falta. Há uma unanimidade aqui entre nós e no seio da coletividade, no sentido de que a ministra Ellen Grace ainda não havia, digamos assim, completado o ciclo de sua passagem frutuosa por esta Corte. Falo no sentido de que sua excelência ainda tinha muito com o que contribuir em técnica, em sensibilidade. Aliás, a palavra hoje mais atual é sensitividade, que vai além da pura sensibilidade. Em agregação, uma ministra agregadora, serena, equilibrava os antagonismos, as dicotomias, sob cujo envoltório todos nós existimos, e nos deu definitivas lições de competência, de apego aos valores republicanos, e se, por um lado, a renovação dos quadros dirigentes do país, ou na titularidade de funções eminentes da República, é um postulado democrático, é preciso que a fila ande, digamos assim, numa linguagem bem coloquial. Por outro lado, há situações em que parece que a fila não deveria andar tão rapidamente. A ministra Ellen deixa entre nós essa, mais do que sensação, a certeza de que poderia permanecer um pouco mais conosco, ensinando-nos preciosas lições de convivência e de interpretação contemporânea do direito. Sua excelência tinha, sem dúvida, um pensamento de direito e um sentimento de justiça, pensamento e sentimento, que nos orientavam na perspectiva desse ideal da consciência. Eu tenho para mim, cada vez mais, que a consciência não é uma priori, é uma posteriori, e é uma espécie de rebento que se parteja exatamente por esse, digamos assim, metaforicamente, esse casamento por amor entre o pensamento e o sentimento. Então, senhor presidente, também, de minha parte, fico sentido com a ausência de sua excelência, mais desejo que ela, ministra Ellen Grace, seja plenamente feliz na sua nova trajetória de vida, que certamente será frutuosa, como foi aqui em nosso meio, e mais do que isso, ela permanecerá como um paradigma, um modelo de virtudes cívicas, de virtudes éticas, de virtudes democráticas. É o que tenho a dizer e o faço com toda sinceridade. Senhor presidente, em nome dos advogados que militam na casa, eu gostaria de aderir ao pronunciamento do ministério de Mello e também a Ares Brito. Foi também uma surpresa para os advogados, há deixado o momento em que a ministra resolveu a partir desse tribunal, mas a sua excelência abriu portas, não apenas aqui, nessa coxa, como também na comunidade judiciária, como se vê hoje, na presença da doutora Sandra Kihou e também da doutora Grace, aqui na Pela RGU. Enfim, são essas palavras que eu gostaria de me pronunciar. Muito obrigado. Senhor presidente, em nome do Ministério Público, eu também gostaria de dizer algumas palavras e eu começaria dizendo que tive a felicidade de conhecer a ministra Alendense, quando no nosso segundo ano de faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na faculdade de Eito, ela veio transferida do Rio de Janeiro, pois ela é filha de militar e ingressou na mesma turma na qual eu cursava direito. Então, fomos colegas de faculdade durante quatro anos, posteriormente, viemos a nos reencontrar na Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, onde a ministra tinha entrado um ano antes de mim. Quando eu saí em 88 do Rio Grande do Sul, pedindo de emoção para o Rio de Janeiro, perdemos o contato e nos reencontramos novamente aqui no Supremo Tribunal Federal, quando a ministra então foi escolhida pelo presidente Fernando Henrique. Isso testemunha que desde a sua juventude, a ministra Helen Grace sempre foi uma pessoa dedicada, estudiosa, enfim, simpática e acessível a todos e que realmente o coroamento da sua carreira não poderia ser outro. Tal como vossas excelências, também sentirei saudade, até pela nossa longa convivência, mas tenho certeza de que a ministra está partindo para novos caminhos, que certamente serão tão bons e tão vitoriosos quanto foram aqueles até agora trilhados. Senhor presidente, a Advocacia-Geral da União também rende a sua homenagem à ministra Helen Grace, não apenas pela conquista do título de primeira mulher a ocupar uma cadeira junto à mais alta corte de justiça do país, mas pela excelência com que soube exercer a sua nobre missão nesta casa, com votos sempre pautados pelo rigor técnico, sempre primando pela busca da melhor e da mais justa prestação jurisdicional. no exercício da presidência, representou brilhantemente o poder judiciário brasileiro e deu início a projetos de relevância, como a implementação do processo eletrônico, dos institutos da repercussão geral, da súmula vinculante junto a essa suprema corte, sempre primando pelo zelo e buscando sempre a entrega da prestação jurisdicional de uma forma mais célebre. A Advocacia-Geral da União só resta, portanto, agradecer à ministra Helen Grace pelo exemplo, exemplo de serenidade, exemplo de competência, de segurança, exemplo de justiça e tudo isso com a característica que lhe é peculiar, a elegância da ministra Helen Grace, que é de todos nós aí reconhecida. E desejar à ministra o pleno êxito nos projetos futuros. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente. Também as palavras do ministro Láez Brito, do doutor Favir Beiro, da nossa procuradora Sandra Kirhu e da nossa advogada Grace Fernandes, cujas palavras ficarão constando dos registros históricos desta corte.